Olá, estamos iniciando mais um programa Diálogos no Espaço Democrático, que é a Fundação para Estudos de Formação Política do PSD, o Partido Social Democrático. Hoje nós vamos tratar de um tema que é bastante grave para o Brasil, que é a questão da falta de saneamento básico para milhões de brasileiros. E o nosso convidado de hoje é Paulo Ferreira, ex-secretário nacional de saneamento do Ministério das Cidades. O engenheiro civil Paulo Ferreira é professor da Escola de Engenharia da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Ele é mestre e doutor pela Escola Politécnica da USP, Universidade de São Paulo, e já foi secretário adjunto de meio ambiente do governo paulista. Foi também diretor de controle de posição da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, a CETESB, e diretor técnico da Companhia de Saneamento Básico de São Paulo, a SABESP. Paulo Ferreira, muito obrigado pela participação. Bem-vindo. Obrigado, Rondini, pelo convite. Estou à disposição para responder as questões que você foi no ar. Vamos lá. Vamos ter a participação hoje, mais uma vez, do Januário Montoni. Foi presidente da Agência Nacional de Saúde, ANS, companheiro nosso aqui do PSD, secretário municipal de saúde de São Paulo. Januário, bem-vindo. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço o convite e a oportunidade aqui de estar aprendendo com o Paulo e com o Vilmar. E o advogado Vilmar Rocha, professor, ex-deputado federal e coordenador de Relações Institucionais do Espaço Democrático. Salve, Vilmar. Obrigado mais uma vez. Boa tarde, Paulo. Prazer revê-lo e ouvi-lo. Um forte abraço e também um abraço aos meus colegas da Fundação do Espaço Democrático. Com uma pergunta que nos enviou gravada, participa também Roberto Figueiredo, que é biomédico, conhecido na TV e em redes sociais como o doutor Bactéia. Doutor Paulo Ferreira, a aprovação desse novo marco legal do saneamento básico parece ter gerado em muitos a convicção ou a esperança de que finalmente milhões de brasileiros podem ter água tratada e saneamento de esgotos em suas residências. A pergunta é, será mesmo? E por quê? Contínuo, você levanta uma questão relevante, porque essa lei realmente está suscitando muitas esperanças. Talvez um pouco mais de esperança do que seria desejável, porque ela por si só não vai resolver todos os problemas. Ela é uma atualização na 11.445, ela tem aspectos inovadores, bastante inovadores, por exemplo, facilitando e oferecendo oportunidades para a participação privada. Ela tem também um aspecto relevante no que diz respeito à regulação do saneamento, que era um ponto em que a 11.445 deixava a desejar. E tem sérias implicações do ponto de vista da governança. Então, ela mostra realmente condições de avanço no saneamento. Do ponto de vista da esperança, nós estamos bem aquinhoados. Do ponto de vista da convicção, nós precisamos trabalhar um pouco mais o raciocínio, porque a lei por si não vai resolver nenhum problema. Se não houver uma participação forte de setores como o setor privado aportando recursos, o governo criando condições para que a iniciativa privada exerça a sua função, a sociedade fazendo o seu papel importante de pressionar esse direito que ela tem de ter o saneamento, e eu acho que um ponto importante, e por isso eu congratulo com o pessoal, os amigos aí do PST, um ponto importante é a participação política. Realmente, os políticos têm tido uma visão mais clara em relação ao saneamento, estão refletindo a condição que a sociedade está levantando, e eu acredito que realmente podemos dar um avanço no saneamento. sempre com otimismo, mas com realismo, de que precisamos levar algumas questões ainda, levantar algumas questões e resolver algumas questões que a lei deixou ainda em aberto. Danório Andoni, sua vez. Oi, Paulo. Eu queria ampliar o espectro da esperança, porque quando a gente fala em saneamento básico, o que vem imediatamente é a questão da água e a questão dos gotos, coleta, tratamento. Mas também me preocupa muito, até como alguém do setor saúde, alguém que lidou muito com essa área, são os resíduos sólidos, que estão no arcabouço desse marco legal. Nós, infelizmente, continuamos convivendo com centenas e centenas de lixões, até os sanitários também, mas ainda muitos lixões. E nessa área, como em tudo que se refere ao saneamento, nós temos a questão do investimento, do dinheiro, e temos a questão da articulação política, principalmente em conjuntos regionais, em aglomerados urbanos, onde a coleta e, principalmente, a destinação é uma questão muito complicada. Nesse limite da esperança, da obrigatoriedade de uma ação política e uma ação de sociedade, você acha que o novo marco, ao reforçar o papel da ANA e ao permitir a entrada do setor privado, que pode liberar um pouco de recurso público? Você vê, dá para acrescentar uma esperança de que essa política de resíduos sólidos também avance mais para valer mesmo dessa vez ou ficaremos na mesma? Januário, você, como grande especialista em saúde, tocou num ponto fundamental. E no aspecto dessa legislação, especialmente essa lei que está para ser assinada pela presidência, eu fiquei um pouco preocupado de que talvez a gente pudesse chamar mais a lei da água e do esgoto, porque ela passa meio de largo nas questões de drenagem urbana, questões importantes e na questão dos resíduos sólidos. Embora ela tenha reforçado o papel da ANA como reguladora e na sua definição de saneamento, ela enfatiza e explicitamente coloca e há, e como poderia ser diferente, abarca o setor de resíduos sólidos, especialmente, e aí nas suas diversas vertentes, resíduos sólidos urbanos, os resíduos sólidos hospitalares, resíduos perigosos. É um setor muito amplo e que tem sido negligenciado. Como você bem falou, nós temos lixões que são verdadeiros pontos de vergonha nacional. Eu acredito que com a participação privada e com a regulação adequada, mantendo o equilíbrio financeiro, o equilíbrio econômico-financeiro e colocando metas, eu acho que não só ela deveria abarcar no setor e colocar com clareza o problema dos resíduos sólidos, como ela tem feito com o problema da água e esgoto. O problema da água está razoavelmente resolvido, acho que com relativamente pouco investimento, você resolve na maioria das comunidades. O problema do esgoto é mais grave e o problema de resíduos sólidos não é menos grave. E ele tem um grande problema que é como pagar pelo serviço. Tem aquela discussão entre taxa e tarifa e as prefeituras ficam pressionadas. Eu acredito que se houver uma entrada da iniciativa privada dentro desse arcabouço do saneamento, eu acredito que a nossa esperança pode ser mais fundamentada. Há pouco tempo atrás, questão de uma semana, duas semanas atrás, a Sabesp começou, ela fez um convênio, um acordo com a prefeitura de Diadema. É um município grande aqui de São Paulo, todos conhecem, uma população grande, e ela vai também trabalhar nessa área de resíduos sólidos. Essa é uma reivindicação, já quando eu estava lá, já saí de lá há um bom tempo, naquela época já iria ser feita a modificação estatutária para que ela pudesse não só trabalhar com água e esgoto, mas também com resíduos domésticos. E finalmente essa modificação foi feita, ela foi resolvida, e agora ela deu esse primeiro passo. E eu gostaria que isso aí fosse talvez abarcado por essa lei com mais ênfase nessa parte de resíduos sólidos, especialmente o urbano. Você como grande expoente da área de saúde sabe que o vetor de doenças hídricas importantes, não só o esgoto, mas a disposição inadequada dos resíduos sólidos. Eu acho que essa é uma área que precisa ser muito trabalhada e precisa ser muito enfatizada. E você veja bem, uma coisa são os resíduos sólidos urbanos das grandes regiões ou das regiões metropolitanas. Não tem muito cabimento hoje em dia ficar circulando esses resíduos, nesses caminhões para colocar em aterro sanitário. Hoje em dia se fala muito em tratamento térmico, aproveitamento energético dos resíduos. O mundo todo caminhou nessa direção e nós estamos resistindo a esse apelo. mais por questões, vamos dizer assim, ligadas a organizações não governamentais, que tinham uma visão distorcida desse problema. Eu espero que nessa lei e com essa atuação política que você salientou, tenha condições de colocar os resíduos sólidos no lugar que ele merece, de ser tratado como um ponto importante, uma vertente importante do saneamento. O Paulo, Rondino e ouvintes, quando eu era secretário também de infraestrutura de Goiás, a Saneago, a empresa de saneamento, era juridicionada na minha secretaria e eu era presidente do conselho de administração da empresa. E eu acompanhei muito esse assunto, inclusive junto ao Paulo, ele era o secretário do Ministério das Cidades e nós estivemos muito trabalhando sobre esse assunto. Paulo, a gente espera, você colocou bem, esta lei tem algumas novidades, algumas atualizações, mas antes já existia uma lei e muita coisa foi feita e avançou. Então, o mais importante do que é a lei, é isso que você falou, é a decisão política, é a vontade política, é a articulação política para colocar esse assunto do saneamento dos resíduos sólidos como prioritário das políticas públicas do Brasil. É a gestão e outra coisa, muda demais, não há continuidade e esse assunto é um assunto de Estado grande, é preciso de uma continuidade. Você colocou bem que a questão da água não é tão problemática. 83% da população brasileira já tem acesso à água tratada, falta 17%. Se a gente evoluir mais 10%, a gente já entra na universalização, que normalmente é acima de 90%. Agora, no saneamento, nós temos 53% do esgoto coletado e apenas 46% tratado. Nós temos mais de 100 milhões de brasileiros que não têm acesso nem à coleta, nem ao tratamento. Então, é uma situação muito crítica. Agora, eu queria colocar duas coisas. A primeira, sobre esse assunto, Paulo, eu já tinha avançado nisso aqui, inclusive votei uma lei da Assembleia que era colocar na empresa de saneamento a questão dos resíduos sólidos no seu estatuto. Ela cuidaria de água, saneamento e resíduos sólidos. Sabe por quê? O resíduo só está por conta dos municípios. E os municípios só, não tem gente, recursos humanos, nem financeiros para enfrentar essa questão, não. Sobretudo, os municípios pequenos têm que ter uma política muito forte com essa questão dos resíduos sólidos. Mas, voltando à água e saneamento, Paulo, o que eu quero te perguntar é o seguinte. Nós temos 70%, mais de 73%, quase mais de 70% dos municípios brasileiros com menos de 20 mil habitantes. mais de 70% dos municípios brasileiros tem menos de 20 mil habitantes. São municípios pequenos. Você sabe que um projeto de água e saneamento, coleta, tratamento, só na área do esgoto, fica caro. É inviável para uma empresa privada implantar um projeto deste em uma cidade pequena, porque o saneamento, como todas as obras de infraestrutura, precisa de escala. Como fazer? Qual é a sua experiência, a sua visão? Então, como fazer para fazer coleta de esgoto e tratamento de esgoto em cidades com menos de 20 mil habitantes, cidades pequenas? Vilmar, você tocou aí no ponto central da história, onde obter os recursos, especialmente para os municípios pequenos. Eu me lembro, quando eu estava na Secretaria do Meio Ambiente, foi feito um grande programa, o Mário Covas era o governador, foi feito um grande programa de você fazer aterro em vala para pequenos municípios. O Estado entrava com uma pequena parte, ele dava um equipamento, uma máquina, abria a primeira vala, acertava o terreno, e a Prefeitura cumpria a sua obrigação constitucional de coletar e levar e operar o aterro. E havia um recurso, havia um recurso empréstimo para que os municípios fizessem essa parte. Eu acho que, então, nesse aspecto, teríamos soluções. Há soluções. O problema todo é a operação e manutenção, que o município precisa de recursos para fazer essa operação e manutenção, e ele não tem como cobrar a tarifa, ele não tem tarifa. Ele quer cobrar uma taxa e aí fica aquela discussão jurídica entre taxa e tarifa, se está no IPTU, se não está no IPTU. Então, esse aspecto realmente é um problema que a lei, talvez, venha ajudar a resolver. Quando ela oferece a oportunidade, aí vai depender mais da área política, fazer municípios aglomerados. Não precisam ser vizinhos, não precisam ser vizinhos. Para que tenha uma solução, na verdade, seria, vamos dizer assim, quase que um subsídio cruzado interno. A própria empresa faria isso aí e aí você teria condição de, se você trabalhar essa questão agro, esgúteros, visílios, sólidos urbanos, acho que você tem condição de fazer uma tarifa que seja viável para a população, seja economicamente viável também para a iniciativa privada. Eu acho que essa seria uma primeira solução. Se não, nós não vamos ter alternativas, se não socorrer esses municípios que são pequenos, mas são relevantes, porque a população de 20, 30 mil, talvez o Januário possa explicar melhor aí, com o tempo dele da Funasa. A Funasa é uma autarquia importante e que opera município de 50 mil habitantes para baixo, mas tem tido muita dificuldade orçamentária, dificuldade do governo aportar recursos. E ela poderia trabalhar a ser revalorizada, ser valorizada, com bastante ênfase. E acho que certamente o será a partir desse novo arranjo que está sendo permitido. Então, você pode fazer na equação financeira que você vai, vamos supor, oferecer para a iniciativa privada, você vai oferecer municípios de alta rentabilidade, de boa rentabilidade, e vai oferecer municípios com menos rentabilidade. Mas, sempre lembrando que o poder concedente é o município, o prefeito é que vai definir. E aí vem naquela questão que você levantou, e a operação política vai ser muito importante. O prefeito, ele ordenar os trabalhos junto com os demais prefeitos, se articular com os demais prefeitos da região, ele está inserido nesse processo, envolvido, com bastante entusiasmo para resolver o problema, eu acho que aí a gente teria uma solução. pensar, e se o ponto de vista é um município pequeno, como você falou, eu acho que a parte de resíduos sólidos é um custo muito elevado para o município. Se ele deveria ter, na pior das hipóteses, se essa lei não ajudar a resolver, ele teria que resolver o problema tarifário, teria que resolver o problema tarifário, o problema de remuneração do serviço. O transporte, o transporte é muito caro, você transportar lixo para cá e para lá, isso aí fica caro e o município não pode suportar esse custo. Tem cidades em São Paulo que já cobram uma taxa, ainda que faça uma coleta não uniforme, eles fazem uma coleta alternada, dia sim, dia não, dois dias não, um dia sim, isso também é possível, e você resolveria esse problema. Você falou, o problema da água está mais ou menos resolvido, e a água também é mais barata de resolver, mais barato você colocar, cobrir esses 17%. Hoje você tem estações, pensando em municípios pequenos, você tem estações compactas e automatizadas que são resolvavelmente baratas, e nós vamos esbarrar sempre no problema que aí também a lei aborta na governança. Então, você tem, por exemplo, você pega um município pequeno, e você, no caso do estado de São Paulo, um funcionário lá no município de Borá, ele ganha a mesma coisa que um funcionário na região metropolitana. Então, se você segmentar a tarifa de Borá, aquele funcionário vai ser o grande componente da tarifa. E aí, eu acho que nesse aspecto, você oferecendo alternativas para a iniciativa preocupada, eu acho que aí você vai poder fazer a coisa mais compatível, você vai poder fazer com que a folha de custos seja razoavelmente mais baixa. e aí vai esbarrar no problema da capacidade de pagamento da população. E aí, aglomerados juntos, talvez a tarifa fique razoável. Não sei se eu consegui responder a sua pergunta. Perfeitamente. Perfeitamente. Só com curiosidade, eu me lembro que a Alemanha criou uma espécie de áreas, não só metropolitana, chamam de crais, que reúnem, exatamente por causa do custo dos serviços básicos, reúnem várias pequenas cidades de uma determinada área, 10, 5, 8, conforme a população, para que haja um serviço conjunto. Uma empresa, ou seja, alguém faz para toda aquela região para baratear o custo e permitir. Mas é só uma experiência alemã. Só com curiosidade. Então, o... Permite colocar um ponto aí para a discussão. Nesse aspecto, a lei tem uma fragilidade, porque tem a lei dos consórcios, que é uma lei que regula os consórcios. E, nesse caso, é tipicamente uma situação que poderia fazer um consórcio. Mas tem um artigo na lei que as associações têm reclamado de que ele fragiliza esse aspecto. Estão até reivindicando o veto a esse artigo. Não me engano, é o artigo 20 da lei. Eu acho que, como o Januário levantou o problema, eu acho que esse é o ponto. E é importante que seja resolvido. Não basta resolver o problema de água, esgoto, mas, necessariamente, a gente teria que passar pelo problema dos resíduos. Perfeito. O biomédico Roberto Figueroa e Figueiredo, como eu disse, muitos conhecem como doutor Bactéria, ele nos enviou uma pergunta gravada. Vamos lá. Senhor Paulo Ferreira, bom, aqui é Roberto Figueiredo, mais conhecido como doutor Bactéria. O que eu queria saber é o seguinte, bom, a ausência de saneamento básico é a causa de 80% das doenças e de 65% das internações hospitalares no Brasil. Para cada R$ 1,00 investido em saneamento, existe uma economia de R$ 5,00 em medicina curativa. Dentro desses recursos escassos que nós temos no Brasil, não seria muito mais inteligente investir em saneamento do que na construção de hospitais? O doutor Bactéria, ele aborda uma questão importante que é o quanto o saneamento representa de economia para a saúde e aí ele cita um número clássico de normalmente o Banco Mundial fala em 4 para a água e 6 para esgoto, quer dizer, seria a quantidade de recurso economizado quando você tem o saneamento em relação à saúde. Realmente, eu acho que esse número tem sido enfatizado, o Banco Mundial fez um trabalho há uns anos atrás em que ele fala desses números e a nossa área técnica toda ela abordou isso aí. E o Mar lembra bem quando estava na Secretaria de Saneamento, nós abordávamos o problema de geração de empregos. Eu acho que hoje teria que ter recurso tanto para fazer hospital, mas lembrar que nós vamos ter aí uma série enorme de desempregados e o saneamento é um grande gerador de empregos e de uma obra absolutamente necessária. Então, doutor Bactéria, eu procuraria que tivéssemos o meio termo, construíssemos hospitais e aproveitássemos a economia que a gente vai fazer nas internações e aplicássemos no saneamento estaria de bom tamanho. Geraríamos emprego, melhoraríamos a saúde e teríamos, então, uma solução de dois problemas simultaneamente com menos recursos. Perfeito. Janório, sua vez. Eu queria aproveitar essa visão de articulação que o Paulo tem trazido com propriedade, o Vilmar também abordou, até em cima dessa, eu acho que foi uma colocação mais provocativa do doutor Bactéria, porque realmente você deixar de fazer instalações de saúde não é propriamente o caso, mas tem uma questão que o Paulo levanta da articulação. Essa área de saúde, essa área de acessamento, essa área de... É uma coisa que tem sido estudada há muitos anos como determinantes sociais da saúde. A saúde não é só a ação clínica de saúde, a ação de assistência médica hospitalar. Ela é um conjunto de questões que levam em consideração o emprego, a moradia, até o lazer, mas muito fortemente as questões de saneamento básico, aí incluído o conjunto todo. E nós sempre tivemos no Brasil e no governo brasileiro dificuldades nessa articulação. Eu já presidi a FUNASA, fiz a descentralização de 21 serviços autônomos de águas e esgotos criados na década de 50 pela antiga Fundação CESP e que eram coordenados diretamente à presidência da FUNASA. Eu, Vilmaria, eu respondia pela tarifa de 21 municípios, eu tinha que aprovar a tarifa de 21 municípios. No projeto estratégico que a gente desenvolveu para a FUNASA, além de descentralizar tudo, como essa área de saneamento que era para municípios até 30 mil, aí a gente trabalhou um pouco até 50, mas ela fundamentalmente vivia de emendas parlamentares. Ela, basicamente, já não tinha mais orçamento próprio, ela gerenciava orçamento de emendas parlamentares, o que às vezes é difícil. nós tivemos um amplo trabalho positivo com as emendas, eu não tenho nenhum problema com isso, mas é difícil você ter uma política pública continuada, porque os interesses dos parlamentares na aplicação da emenda é mais de fundo. E eu mesmo, na época, cheguei a propor que a parte de saneamento da FUNASA fosse para o Ministério de Desenvolvimento e Estrutura, para que você tivesse, apesar do papel relevante do saneamento para a saúde, a saúde gerenciar a infraestrutura de saneamento me parecia fora de lugar para gerar, agregar valor e gerar experiência. E até hoje nós não resolvemos isso. Até hoje você tem o Denox furando o poço, você tem a FUNASA fazendo melhorias sanitárias importantíssimas e fazendo consórcio de resíduos sólidos. Então, assim, para fechar uma pergunta, o que eu queria, voltando à questão da esperança? Fundamentalmente, me parece que você coloca duas questões nessa lei. Ela amplia a capacidade de articulação porque ela coloca a ANA no circuito com mais força e ela coloca um pouco mais essas questões gerais e, eventualmente, melhora a capacidade de investimento do Estado ao trazer iniciativa privada para investir se tiver condição. Mas aí eu queria juntar tudo isso numa outra pergunta que é fundamentalmente a articulação política. e as bacias hidrográficas? Quem é que articula a gestão das bacias hidrográficas com uma entrada mais forte da iniciativa privada? Eu até falo porque vivi a discussão da bacia hidrográfica do rio Capivari e do rio Piracicaba, que eu sou do interior de São Paulo e nós tivemos essa discussão de quem ficava com a água do rio Capivari que não era suficiente para todo mundo. Você acha que temos expectativas de melhoria de articulação disso? Eu tenho minhas dúvidas. Você citou aí a bacia do Piracicaba, ela era uma agência que funcionava bem, funcionou sempre bem, foi a melhor agência. Tanto é que Piracicaba, toda aquela região tem um apelo mais acentuado sobre o saneamento. mas no restante do Brasil não se implementou o comitê de bacia. A lei, essa lei, ela não aborda o saneamento pensando no comitê de bacia ou nas bacias hidrográficas. Isso aí vai ser um processo natural, vai ser um processo natural. Até porque você tem muito conflito, você vai ter conflito e aí por isso que eu digo que precisa de uma articulação política maior, mais serena, porque é um problema emergente e um problema grande. Você viu o caso de São Paulo, pega lá da bacia do Piracicaba, lá longe, lá em Bragança, na verdade, você pega em Minas, né? Você pega em Minas Gerais. Vem lá de Minas Gerais, chega aqui em São Paulo para você e sempre dá conflito na hora e o conflito maior é realmente com a bacia do Piracicaba. e aí estão se resolvendo esses conflitos, né? Você está tendo aí um conjunto de programa da Macrometrópole Paulista, então esse problema está sendo diminuído com as barragens que estão sendo feitas ali nos rios Atibaia e lá na próximo de Campinas ali e vai resolver o problema de regularização. Eu acho também que aquela transposição que a Sabesp fez do Jaguari para o rio lá de Atibainha também vai ajudar porque essa água na verdade nunca vai ter situação inversa, o Cantareira nunca vai mandar água para o Jaguari e ele então vindo água do Jaguari libera uma água para a bacia do Piracicaba que é um comitê que funciona bem. Como na sua pergunta, a sua pergunta se nós tivéssemos nas bacias hidrográficas comitês de bacia que funcionassem adequadamente e corretamente seria uma fonte importante de você discutir e articular as soluções, mas infelizmente eu não tenho notícia de que eles tenham funcionado, mesmo o Estado de São Paulo não tem funcionado adequadamente, é um ou outro comitê que funciona. Porque às vezes aí você tem aqueles conflitos de prefeitura e de concessionário e fica difícil essa articulação, fica mais complicado. Eu acredito mais na articulação política, eu acho que os deputados, os vereadores, os prefeitos, eles têm visão política mais aberta, mais ampla e eles então poderiam resolver isso usando o conceito de bacias hidrográficas, que você não vai conseguir fugir disso aí, porque a água ela não vai se obedecer a lei, ela não vai obedecer a nada disso, a lei é a lei dela, ela que nasce onde ela quer, corre por onde ela quer. Então é o que nós vamos ter que conviver com isso, eu acho que sim. Mesmo na França, que foi o, vamos dizer assim, o berço do conceito de bacia, não, que é um conceito da hidráulica antiga, mas o conceito de comitês de bacia, ele não funciona adequadamente. Talvez o melhor lugar é aquele tribunal das águas que tem na Espanha, em Valência, porque lá eles têm uma escassez enorme de água, eles se juntam lá para conversar, para discutir a quantidade de água. Mas isso também é mais turístico do que efetivo do ponto de vista de saneamento para a população. Eu acredito que esse problema tem que ser um problema tratado na esfera política com visão bastante aberta. Ferreira, você fala em conflitos, a questão das bacias, participação política, tem um detalhe para uma resposta rápida. A nova lei abre, permite que seja interessante para as empresas privadas participarem ou esse amaranhado de legislação, essa confusão toda pode espantar o recurso privado que é tão necessário. Paulo, Rondino, eu queria completar, eu tinha me preparado aqui para fazer essa pergunta, você mudou, eu queria completar para o Paulo dar uma resposta. Paulo, apenas 6% das cidades brasileiras hoje, o capital privado está nesse setor, é muito pouco. A previsão que eu andei vendo tem que ser confirmada é que é para nós universalizarmos. Água e esgoto no Brasil precisaríamos de 500 bilhões de reais, é muita grana, mas sabemos que o Estado brasileiro não tem pouca dança para enfrentar isso. As mudanças na lei, você acha que as mudanças na lei serão suficientemente atrativas para o capital privado entrar para valer nacional ou internacional? Entrar para valer nesse setor ou não? Que o capital privado não vai entrar, porque se não entrar, a gente vai demorar a resolver esse problema, porque o Estado brasileiro nos seus diferentes níveis não tem poupança suficiente para resolver isso em 10 anos, em 15, 10 anos. O que é a sua opinião? Você acha que o setor privado vai entrar mesmo, que há incentivos, o que muda o setor privado por grana nisso? o Vilmar e onde essa lei ela foi feita basicamente para permitir que o setor privado entre no setor de saneamento e ela abre, nesse aspecto ela é bastante explícita, ela abre, quando ela interrompe esses contratos de programa, quando ela exige a licitação para você dar a concessão, ela está incentivando o setor privado. Aliás, o pessoal da Associação das Empresas Privadas, eles participaram ativamente dessa discussão e o que é essa lutar que eles fazem. Agora, para o setor privado entrar, ele precisa primeiro ter segurança jurídica, o sistema está estabilizado e essa segurança jurídica nós temos, não é a lei que fornece, é o ambiente de negócios que o país oferece. no momento que nós estamos atravessando, não está muito claro isso aí, embora se tenha pela área da economia uma grande tendência de que atrativo para atrair o setor privado, eles sempre põem o pé atrás nessas circunstâncias que a gente tem atravessado. Agora, que há capital privado, realmente há, que o Brasil não tem capacidade para em 12 anos, nós temos que chegar em 2033, 2033 universalizar, nós não temos, o governo não tem capacidade para isso. Eu me lembro, principalmente, a região norte, você tem uma carência enorme de saneamento em todos os setores de saneamento, resíduos, água, esgoto, e você tem uma dificuldade muito grande de gestão, muito grande de governança das empresas. Então, eu acho que esse é um aspecto que vai ter que ser resolvido e, pelo que eu entendi, o agente que vai estar dominando e vai estar incentivando é o BNDES, que tem pessoal competente, tem feito um trabalho importante e que ele está criando modelos para que isso aconteça. O que se sabe é que tem já alguns estados do norte que estão engajados nisso. E alguns do nordeste, por exemplo, o Alagoas está bem avançado, o Acre está bem avançado, o Amapá, Rondônia é uma situação trágica. E ali também tem o problema que é mais difícil. Você vê só o Acre, você tem duas, três cidades lá com 50, 70 mil habitantes e municípios esparços com 10, 15 mil, menos de 15 mil habitantes. Tudo isso é um adendo às dificuldades que o setor vai ter que enfrentar. E nenhum setor vai ter mais capacidade para enfrentar do que o setor privado. Eles têm capacidade financeira, têm capacidade de mobilizar tecnologia, tanto nacional quanto internacional. Eu acho que o caminho é esse mesmo, nós vamos ter que privatizar muita coisa. alguns não precisam, outros serão necessários por essa situação no Rio de Janeiro. É catastrófica, a CEDAI é uma empresa boa, competente, com gente de boa formação técnica, mas a gestão foi ficando muito preocupante e está numa situação muito difícil o Rio de Janeiro. Eu acho que não vai ter alternativa, vai ter que privatizar. Eu tenho esperança que o setor privado venha com força. O que precisa foi dado, e aí vem os arautos do catastrofismo, mas a tarifa vai aumentar, vai aumentar. Não necessariamente, não necessariamente a tarifa vai aumentar, vai depender muito dos estudos. Agora, a iniciativa privada, se não tiver rentabilidade, ela não vai poder entrar, nem deve entrar, porque só vai criar problemas. Você veja o caso de Manaus, por exemplo, que entrou numa privatização com muita complicação, está lá há 20 anos, está se arrastando daquela situação difícil, e parece que agora que estão equilibrando as coisas lá. Não tem jeito, vai ter que ter uma tarifa de boa remuneração, vai ter metas de performance para a empresa que entrar, vai ter uma regulação equilibrada, uma regulação equilibrada e rigorosa, e aí eu acho que o setor vai avançar, mas você tem razão, o governo não tem capacidade financeira, não é só para 13 anos não investir esses, esse número oscila entre 500 e 700 bilhões para você universalizar. Em 13 anos isso é muito recurso, em 15 anos também não é menos recurso, isso é muito recurso, e o Brasil não vai ter para fazer isso aí, não vai ter recurso para cumprir essa performance não, eu acho que tem que entrar, é bom que entre, é bom que entre, porque ela também vai fazer a concorrência do setor público, por exemplo, as empresas mais eficientes, você tem aí a Sanepar, empresa eficiente, a empresa de Minas também, a Saneagor, a empresa estava bem, na sua época lá estava bem gerenciada, a Sabesp aqui em São Paulo, então você tem, vamos dizer assim, benchmark para você poder tirar e fazer uma boa gestão. O Paulo, em Goiás, Goiânia, Goiânia, nós temos 94% de coleta e 80% de tratamento, em Goiás, nós temos 63% de coleta e 59% de tratamento, nós estamos acima da média nacional, mas é o seguinte, quando na nossa gestão, nós estamos preparando a Saneagor para colocar ações no mercado, na Bolsa de Valores, demos passos significativos para isso, a ideia era colocar entre 25% e 49% na Bolsa, de ações da Bolsa, e aí fomos preparar ela para fazer de acordo com as regras e tal. Você acha, porque há muita resistência ainda com a privatização completa, a venda de toda a empresa, a maioria das ações, você acha que as empresas estaduais, essa abertura do capital seria um passo importante, seria uma solução, o que você acha, até no aspecto de melhorar a profissionalização das empresas e do controle das empresas, o que você acha dessa ideia de colocar ações do mercado, das empresas estaduais de saneamento? Eu acho uma boa ideia, acho uma ótima ideia, aliás, quando eu estava na Sabesp, nós, naquele período, naquela gestão, colocamos a Sabesp da Bolsa de Valores, e ela entrou na Bolsa de Valores de São Paulo, passou por todos os processos de gestão que precisa passar a Bolsa de Conformidades, do Diligência, você prepara a empresa para isso, foi bem preparada, entrou, eu me lembro bem que vendeu um lote de ações lá para 314, hoje a iniciativa privada tem aí 48, 49% da Sabesp, a Sabesp em termos de governança, na época tinha 22 mil empregados, na minha época lá caiu para 17 empregados, hoje está com 13 mil, então o que significa isso? Mandou gente embora? Não, deixou de contratar e você foi aprimorando os processos, foi melhorando a produtividade, é um recurso mais barato, é um recurso mais barato, agora o grande perigo é você ter a gestão da empresa, você com 49, o privado com 49 e a empresa com 52%, quem vai ditar, quem vai nomear a diretoria, os conselhos e hoje a lei 13.303 também ela cria aspectos importantes e relevantes para a gestão, cria comitê de auditoria, fortalece o comitê de administração, o conselho de administração, melhora as condições, exige que se façam políticas de compliance, então eu acho que hoje o panorama é bem favorável a colocar a empresa ali, desde que a área política esteja convencida de que ela precisa ter uma gestão profissionalizada, a Sabesp tem tido sucesso, a Sanepar ela teve na mesma época em que a Sabesp abriu o capital, a Sanepar ela fez um acordo com a Andrade Gutiérrez, a Andrade Gutiérrez comprou uma grande parte das ações, parece que não deu muito certo e aí Andrade saiu da sociedade, acho que pulverizar na bolsa acho que é o melhor negócio, oferece oportunidade, nos Estados Unidos acontece com frequência, as ações de saneamento são chamadas ações de viúva, porque elas dão um dividendo constante e razoavelmente bom e com segurança, porque tem permanência o seu trabalho e eles conhecem bem a lucratividade da empresa, acho que é um bom caminho, isso é um bom caminho. De uma maneira geral eu acho até curiosa a reação de setores da oposição com a história agora é a privatização da água, os setores como o da telefonia privatizado, os setores como o das rodovias no início também foi uma gritaria, problema sempre há aqui ou lá, mas no geral foi um avanço para o país, hoje em dia ninguém contesta isso, mas Paulo nós estamos chegando ao final aqui do nosso tempo, queria que você fizesse o seu comentário final que você desejar para que a gente possa encerrar. Rondino, eu gostaria antes do Paulo encerrar fazer um comentário, primeiro o seguinte, Paulo, a gente espera no campo da esperança que o país tenha amadurecido para dar prioridade para o setor de saneamento, isso ocorreu em um determinado momento da história do Brasil, com colocar todo mundo na escola, construir escola para que todo mundo tivesse vagas, isso aconteceu agora na reforma da Previdência, depois de tantos anos amadureceu, eu acho, espero, que essa questão do saneamento também entre nas prioridades do país, da articulação política, etc. E a segunda coisa, Rondino, que eu queria era fazer uma sugestão para você que coordena esse trabalho, é um privilégio a gente ter pessoas como Paulo e como Januário nesse assunto da nossa fundação. Não é gente que vem para cá conhece, é gente que pôs a mão na massa, que conhece, que tem experiência, etc. Qual outro partido, qual outra entidade política, partidária, que tem dois quadros tão experientes, tão qualificados com os dois? Então, o que eu quero sugerir? Esse assunto vai continuar aí. É que nós, de dois em dois meses, de três em três meses, num período razoável, a gente voltasse a reunir e continuar discutindo. É como se fosse, Rondino, um fórum permanente disso. Até para saber se evoluiu ou não, até para saber se evoluiu ou não, vou opinar sobre o avanço. Eu volto a insistir, você viu pelo que os dois falaram, pela experiência que eles têm, eu também tenho uma pequena experiência, porque eu fui o secretário desta área aqui, esse negócio de gestor de Bacis, tudo, eu acompanhei tudo, com muita garra. Tá bem, isso é um assunto permanente, então, a ideia é assim, criar um fórum permanente aqui, e para a gente continuar a discutir, a aprofundar e a debater esse assunto. Eu encerro aqui, um abraço a todos. É perfeito, eu quero lembrar que o Paulo já nos deu, nós fizemos um encontro democrático com o Paulo e eu me lembro que quando ele ainda estava no Ministério das Cidades, eu me lembro que eu terminei um pouco triste, um pouco assim, meio desapontado, porque o quadro que ele traçava era realmente de difícil solução, parecia que não tinha jeito. Agora avançamos, agora saiu a lei. Então, muito provavelmente, eu espero que na próxima vez que a gente se encontre, o Paulo já tenha avançado um pouco mais ainda. seu comentário final, por favor. Rodina, a sua esperança é a nossa. Agora nós temos que ser bem pragmáticos na esperança, não ficar sonhando com coisas que são quimera. Eu acho que o fórum de discussão é realmente nesse aspecto é a política. Você tem que ter, e o PSD tem esses quadros, tem essa vocação política. espero que agora na eleição para prefeitos muitos sejam eleitos e tenham essa visão mais clara em relação a isso nas suas cidades. Eu agradeço muito a gentileza de participar desse encontro. Foi um prazer rever um grande amigo, Vilmar, com quem convivemos diversas vezes lá na nossa Goiânia, beleza, Pirinópolis, simpático Pirinópolis. Tenho o prazer também de estar com o Januário disponível na área da saúde e fico à disposição para que quando for necessário a gente poder discutir os temas que nos envolvem a todos. Muito obrigado. Obrigado a você, Paulo, obrigado Januário, obrigado Vilmar e obrigado a você que nos acompanha em mais esse Diálogo no Espaço Democrático. Até a próxima.